Vale ou não vale a pena comprar uma Booster Box de Coroa Estelar, que é a nova coleção de Pokémon? Nesse vídeo eu vou comentar a minha opinião e vou abrir os 36 Boosters que vem nessa Booster Box. Aqui tem 36 pacotes e vamos ver qual vai ser a média de ultra raras dessa Booster Box, tá? Pra quem não viu, eu vou colocar no card aqui em cima, vai estar desse lado ou desse lado aqui, o card do vídeo. Que eu abri uma Booster Box, tá? Então foi o último vídeo aí que eu fiz aí no meu canal e tirei 7 ultra raras e vamos ver aí se a gente consegue ainda manter esse número de ultra raras no vídeo, tá? Vou destacar aqui bonitinho pra gente fazer o unboxing desses produtos aqui, desses 36 Boosters e vamos lá tirar um Booster por Booster. Pra gente ver quantas ultra raras a gente vai tirar nessa Booster Box. Preparei ela aqui mais ou menos, muito sem jeito, mas vamos iniciar aí a nossa abertura dos Boosters. Vou começar pelo lado direito, tô esperando 7 ultra raras que nem a gente tirou no último vídeo. E vamos ver aí se a gente vai ter sorte de tirar uma carta valiosa ou uma carta que esteja boa no competitivo. Vamos ver. Não veio ultra rara no primeiro pacotinho, tá aqui o código pra vocês. Temos aí um sonho de tirar um tela pago de parte alternada, tá? Deve estar valendo aí os seus 300 reais mais ou menos, mas vamos ver aí se a gente consegue tirar algo bem interessante pra gente. Pôdei uma carta, não veio nada no segundo pacote, vamos pro nosso terceiro. Tô gostando bastante dessa coleção, tinha umas cartas bem bonitas de colecionar. E pra quem joga, tem algumas cartas bem interessantes pra colocar aí no seu deck e você poder jogar com essas cartas. Então é uma coleção interessante. A próxima coleção eu acho que vai sair em novembro, não sabemos ainda qual vai ser, mas eu tô ansioso também pra ter essa nova coleção pra eu poder adquirir as cartas. Começamos bem fraco, não veio nenhuma ultra rara ainda. E isso pode ser preocupante, porque podemos não conseguir as sete ultra raras que vem na booster box. Brilhou ali, eu acho que vem alguma coisa nesse booster aqui. E foi só um reverse fall, infelizmente. Pensei que a gente tinha pego aí uma ultra rara, mas infelizmente não foi. Tá me preocupando, começo bem devagarinho mesmo, em ultra raras. E vamos ver aí se a gente consegue reverter essa situação. Bufflant, esse bufflant aqui tá jogando bastante. Então eu acho que é uma carta aí que os jogadores estão procurando. Mesmo ela não ser ultra rara, as pessoas estão querendo essa carta aqui. Um bufflant, é uma carta normal, mas que as pessoas estão jogando no TCG, né? Vou abrir aqui. Ainda sem ultra rara, tô achando até estranho. Rive, Rappdash, Electabuzz, Foil e aqui o código pra vocês. Vamos abrir mais um pacotinho. São 36 pacotes na booster box e no mini display vem a metade, né? Que são 18 pacotinhos. Bonita. E só uma reverse foil novamente. Nem pra ser a nossa primeira ultra rara aí. Mas tá vindo mais reverse foil do que o comum, né? Mas tenho fé ainda. Eu tenho uma opinião também, né? Se é sobre se vale a pena ou não comprar booster box. E de começo de vídeo, eu acho que vale a pena comprar booster box, tá? Booster box vale a pena se você quiser tirar ultra raras. Então, a média de ultra raras aí em booster box é de 6 a 7. Podendo tirar mais e podendo tirar menos também, né? Dependendo da sorte, dependendo da box que você pegar. Então, vale a pena pegar booster box, sim. Que você sempre vai tirar alguma coisa. Mas tem que comprar nas lojas que são confiáveis, né? Por exemplo, a PBG Importados. Esse vídeo não tá sendo patrocinado pra eles. Mas eles são uma parceira aqui da minha conta. Do meu canal. Então, é lógico que eu vou... Vou divulgar eles, né? Porque é uma loja confiável. Mas também existem outras aí, né? Que são famosas e tudo mais. E pegamos uma galvântula IEX. Essa aqui é a Full Art. No vídeo que eu abri a booster box, Veio uma outra arte dessa. Então, a gente pegou essa galvântula. Mas só que Full Art dessa vez. Nosso primeiro hit. É uma carta bem bonita também. Tô gostando bastante dessas novas cartas, assim. E vamos lá. Começamos a crescer agora. Veio a nossa primeira ultra rara aí da booster box. E vamos dar continuidade. Slowpoke. Apling. Chakadet. Futakal. Wirehorn. Código. Uma outra rara. Quase em 18 pacotinhos. Muito preocupante, infelizmente. Mas vamos lá. Toadku. Loja de começo. Salandite. Algaro. Rotom. E uma reverse foil normal. Infelizmente não foi mais uma outra rara. Deixa eu separar aqui. Tá faltando aí quatro boosters do lado direito dessa box. Preocupante demais. Espero que o lado esquerdo tenha muita luta rara. Porque senão... Mas não quer dizer que a box vai ser ruim, tá? Então, pegamos nossa ex-spec aí. Árvore grandiosa. Sempre em uma booster box vai vir uma ex-spec. Então, pode ser a melhor, pode ser a pior. Depende da sua sorte mesmo. Nosso segundo hit da booster box. E retomando aquilo que eu falei. Eu prefiro comprar booster box do que qualquer outro tipo de produto. Para pegar ultra raras, tá? Urze. Reverse foil normal. Sacanagem. Vamos lá. E para quem gosta de jogar também, né? Para quem quer ter os sleeves. Para quem quer ter os dadinhos. Os marcadores de dano e tudo mais. As ETBs, né? As Elite Trainer Box. Elas são mais interessantes nesse caso. Melmetal EX. Nossa carta regular aqui EX. Estou achando o pool dessa box bem fraquinha. Até aqui, né? Temos mais dois boosters do lado direito. Contando com esses aqui. Vamos ver se na outra pilha de booster a gente consegue ser melhor. Vamos lá. Potom. Torneiros. Conf. Código. Último pacotinho da direita. Foi meio decepcionante. Vou te falar a verdade. Mas essa gavântula aí é uma carta bonita. Então não foi tão ruim assim. Fruta Cal. Gêmeo da Gravidade. Nada. Novamente. Terminamos o lado direito da booster box. Vamos ver aí como o lado esquerdo vai se sair dessa vez. Tirei aqui. Palme. Menful. Lechonk. Pulei carta aqui. Mas não veio absolutamente nada. Mais um booster. E eu vou pedir para vocês de novo. Não sei se eu pedi ainda. A se inscreverem no meu canal. Comentar qualquer coisa. Se você está gostando do vídeo. Se você não está gostando. Por que você não está gostando. O que você gostaria de ver mais aqui no meu canal. Vocês podem comentar qualquer coisa. E não se esqueçam de deixar o like. Que me ajuda bastante. Para saber se vocês estão gostando realmente. Ou não. O que você gostaria de ver mais aqui no meu canal. Enfim. Abrindo mais um booster. Está fraquinho demais essa box. assim, Mewtwo, Álvaro, Info, código para vocês, mais esse booster, ó, se viu uma reverse foil aqui eu desisto, pelo amor de Deus, que booster box horrível essa, só vem reverse foil, e olha lá, pegamos três Zutaharas, mas não me agradou bastante não, Maril, Abismo, nada nessa, vamos lá, Panfeer, pegamos um Plínio Fuat, Full Art, bonita essa carta né, bonitinha até, nosso quarto hit, o treinador Full Art aí, código para vocês, quatro hit, tá faltando mais três né, vamos ver aí se a gente consegue realmente esses três que estão faltando, ou se a gente vai pegar uma box com seis hit, cinco, no pior dos casos, mas, ULU e, no reverse foil de novo, All Creamy, energia e o código para vocês, vamos lá, mais um pacotinho, tá faltando mais alguns pacotes, temos esperanças ainda, uma coisa, Chinchou, Melton, Menchal e mais uma reverse foil, pode para vocês, nada demais, e eu vou colocando o valor dessas cartas aqui, conforme eu vou pegando elas tá, então na edição eu coloco o preço delas e tudo mais, então não tem muito erro, e eu comparo os preços na Liga Pokémon, lá tem o preço de todos os produtos de Pokémon, de cartas, enfim, não sou patrocinado por eles também, mas para quem tem essa dúvida, é na Liga Pokémon que eu, quem conta o preço das cartas e tudo mais, e vai ajudando bastante na hora da edição, na hora de saber quanto custa essas cartas. Fóssil de primeira, Pônita, Cubone, Lapras, Merrill, Código, nada ainda, continuamos com quatro ultra raras, e a gente tá quase acabando, viu? Queria falar não, mas Lechonk, Hiolo, e pegamos mais uma EX regular, nosso quinto hit, deixa eu deixar ali, e vou separar as cartas para não fazer confusão aqui, por mais que já tenha muita confusão aqui na minha volta, mas não tem problema. Vamos lá, Cor Iron, Root Root, Reverse Foil, Energia Básica, e tá acabando, tá faltando cinco ou seis Boosters, cinco ultra raras aí que a gente tirou, vamos lá, Gema da Gravidade, um Raio Fura Reverse Foil, código para vocês, vamos abrir mais esse daqui, vamos lá, Algaro, mais uma Reverse Foil, código, Palme, Tornado, nada nesse, faltam mais dois pacotinhos, e essa box foi bem ruimzinha, para te falar a verdade, Booster Box, mas Booster Box vale a pena, não quer dizer que você sempre vai pegar alguma coisa boa, mas Booster Box vale a pena, porque você sempre vai tirar alguns hits. Booster Box, então tem uma ultra rara aqui, e pegamos aqui essa cartinha aqui, Mulhery, bonitinho até, tá? O nosso sexto hit dessa Booster Box, Booster Box, e vamos lá, será que vai vir sete ultra raras? Pode ser, temos, temos chances ainda, porque falta esse Booster aqui e esse daqui, vamos lá, Shinshou, Percy, não vai ser nessa, Last Pack Magic, tomara que venha um Telapagos aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente vai ter sorte, nesse pacotinho aqui, Function, e eu acho que não vai vir, Toads Crew, e infelizmente nada, terminamos com 6 hits, infelizmente, 6 hits tá bom, pegamos um tanto de Buff Launch aí também ó, não jogo TCG, mas, caso alguém queira esse Buff Launch, vou procurar, vou tentar trocar por alguma carta, ou enfim, ou então doar só a carta mesmo, enfim, vou separar aqui o Bulk, é muita carta de Bulk, então para quem gosta de colecionar mesmo, a Booster Box é bem boa aí, para você colecionar a sua coleção, para você completar ela, nosso último hit foi esse, tivemos a nossa carta regular e ex aqui, Garganauk, não sei como pronuncia esse Pokémon, um Plinium, Fuarte, carta bonita, bonitinha, carta de treinador aí para vocês, Melmetal e ex, mais uma carta regular aí, a nossa Ace Spec, árvore grandiosa, carta de treinador também, e a Gavântula, eu acho que essa carta foi a carta melhor que eu tirei, tá, essa e eu acho que a Áfri, tá, e eu vou colocando o valor de cada uma delas aqui para vocês, e eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe o seu like, deixe seu comentário, coloca qual produto de Pokémon ou qual produto de outro TCG você quer ver aqui no meu canal, e se inscreva no meu canal, e até o próximo vídeo.